Olá meninos, tudo bem? Chegamos ao fim de setembro, tá? Sevembro amarelo e eu não podia deixar de vir aqui contribuir com o nosso público, com quem interage aqui comigo sobre esse assunto. Então eu vim trazer um alerta e algumas dicas de como lidar com essa situação que a gente tem vivido muito nos dias de hoje. Seja já, se eu ver. Primeiro alerta que eu tenho, gente. Primeiro e único, e esse aí, eu vou dizer uma coisa pra vocês, ela é essencial pra nós mulheres. Não exponha em rede social que você tá vivendo esse momento. Nossa, Gabi, mas por que as vezes uma pessoa tá sendo beneficiada com isso? Pode ser, mas nesse momento você precisa se preservar. Não é a hora de você se preocupar com o outro agora, é a hora de se preocupar com você. Como? Toda vez que você expõe isso em Facebook, em rede social, você comete esse erro. Tenha certeza, vai chegar pessoas pra te dar uns bons conselhos? Sim, mas vai chegar muito homens, infelizmente, que vai aproveitar dessa sua fraqueza emocional nesse momento. E eles vão vir com umas mensagens muito sutis, de preocupação, mas por um fim objetivo pra ele, tá? Não sei se vocês conseguem me compreender. Então não exponha isso de forma pública, pelo menos até você passar, e estiver fortalecida. Caso contrário, não fale isso, não fale, tá bom? Mas esse é um alerta gigantesco, porque existe sim homens que se aproveitam desse momento nosso de fraqueza, tá? E a gente acaba caindo mesmo, porque nós somos mulheres emocionalmente abaladas, então já era, vai cair mesmo. Esse é o primeiro alerta. Agora eu vim trazer algumas dicas, tá gente? Porque a depressão, ela não começa assim no instalo. Ela vem com indícios, tá? Depressão, ela vem com... Algumas coisas a gente pode dictar que é pra geral, mas tem algumas coisas que é muito peculiar, é muito particular, tá? E eu vou trazer pra vocês aqui algumas dicas. A primeira dica que eu tenho sobre isso, é que você tenha um momento de silêncio. Ah Gabi, na minha casa é impossível ter silêncio. Vai pro banheiro, bota fone de ouvido, pega um fonezinho, coloca no ouvido, bota aquelas músicas relaxantes, fecha o olho por alguns minutos, não pensa em nada, desvazia sua mente, desacelera. E esse é o primeiro, porque com essa depressão a gente fica estressada, nervosa, a gente fica mal-humorada, daqui a pouco a gente tá chorando. A emoção ela varia, é muito confuso, tá? Então é o momento que você precisa mesmo se conter, pra você desacelerar. Porque a ansiedade ela vem, e a depressão depois, aí vem o suicídio. Então ó, primeira dica é essa, tenha um momento de silêncio. Só você, tá? A outra dica é, leve uma vida mais criativa. Qual é a dica que eu dou pra você ser criativa? Aí você vai usar a sua criatividade, tá? Eu vou usar a minha, qual é a minha? Ah, eu vou me dar o luxo de assistir uma TV, eu vou me dar o luxo, gente, lembrando que assistir TV demais vai te prejudicar, tá? Ficar em tela de celular vai te prejudicar e vai acelerar a sua ansiedade. Então eu diria pra você fazer algo criativo. Já viu uma coisa que eu achei interessante ouvir na internet esses dias, inclusive eu quero comprar pra mim. É um livro de colorir, aí você compra o estúdio e vem vários negócios de colorir. Cara, que ali, com certeza, é uma coisa criativa, que vai fazer você se concentrar, pintar. São artes, né, que fazem a gente ficar mais centrada. Veja o copo cheio, meio cheio. Então assim, às vezes o copo tá pela metade e você só tá olhando a parte vazia. Tenta olhar pra parte que tá cheia. Não se concentra na parte vazia, na parte ruim. Olha praquilo que é bom, tá? Nesse momento foca no que é bom. Desocupe-se. Se tem o luxo de ir numa piscina, né, agora não, né, que tá chovendo. Pelo menos aqui na minha cidade tá chovendo. Mas se tem o luxo de ir numa piscina, de ir na casa de uma amiga conversar, bater papo, uma amiga, tá, cuidado. Uma amiga que vai te acrescentar. Uma amiga que vai te colocar pra baixo, fica na sua casa. Tá, desocupe-se. Faz algo que você goste. Procure algo que você goste. Faça uma coisa de cada vez. Gente, tem gente, eu particularmente sou ansiosa, tá, e eu acredito que muitas têm também essa ansiedade. A pessoa já acorda de manhã pensando no almoço que ela tem que fazer na janta. São oito horas da manhã ainda. Então desacelera. Desacelera. Faz uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou pôr no café e vou me concentrar no café que eu tô tomando. Tá? Isso ajuda bastante. Abandone o controle. Você não vai conseguir controlar tudo. Você não vai conseguir ter o domínio de tudo e de todos. E nem vai conseguir controlar as ações das pessoas. Tá? Você não tem esse poder. Então reconheça que esse poder não está sobre você. Faça uma pausa e respire. Faça uma pausa. Quando você vê que você tá acelerado, que o coração tá acelerado, que você tá ansiosa, você tá fazendo pausa, respira fundo, inspira. Gente, parece loucura, né? Mas dá certo. Faz e você vai ver que vai começar a desacelerar. Tá? Pense em um problema de cada vez. Você vai conseguir resolver todos? Não. Qual que você consegue resolver? Hoje eu vou me concentrar em resolver um problema. Eu tenho que ir no banco. Eu vou lá no banco e vou resolver meu problema hoje do banco. Amanhã eu tenho um outro problema. Eu preciso ir lá fazer visita no fulano de tal, porque o fulano de tal tá me cobrando. Vai amanhã e faz a visita. Se concentre num problema de cada vez. Então, gente, essas diquinhas aqui são algumas dicas, tá? Que funcionam na questão da ansiedade. Essa questão da ansiedade, da depressão, ela é muito séria. Não é frescura. É uma verdade. E a gente tem visto. Temos perdido isso aí. Pessoas novas, com idade nova, adolescentes nessa situação. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Atividade física é essencial. Se você fizer uma atividade física, isso vai liberar endorfina, vai te trazer sensação de prazer. E além de você estar exercitando, você estar fazendo uma coisa que é produtiva. E principalmente, gente, tenta sair disso daqui. Limita você mesma a tempo de celular, tá? Que isso vai te ajudar bastante também. Porque aquilo ali aumenta demais. Acelera demais a nossa ansiedade, nossos pensamentos. Nossas emoções, tá bom? Ah, e outra dica que eu tenho pra você sair da ansiedade. Na verdade, essa dica é quando você já está na depressão. Saia das redes sociais. As pessoas são felizes o tempo todo. E você que está na depressão, você se entra num mar de vitimismo. Porque acontece isso. A gente se sente menos favorecida, menos amada. Todo mundo é feliz e você não é. Isso não é uma verdade, tá bom? Isso não é uma realidade. Rede social é um mundo imaginário. Aonde as pessoas fingem que são aquilo que elas gostariam de ser, tá? Então, saia da rede social. Isso é extremamente prejudicial pra você que está passando por esse processo. Cancela. Cancela, tá bom? Essa é uma dica valiosa e uma das principais também. Eu espero que eu tenha ajudado. E vamos lá nessa luta aí. E a gente vai vencer, tá bom? Um beijo. E eu, até a próxima.